Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando 6 signos que provavelmente eu não sei se é verdade que tem os melhores beijos e eu queria saber de vocês se é verdade então, confere comigo nesse vídeo Então, vamos começar com o sexto lugar Peixes Você é de peixe sonhador e criativo o nativo de peixes é poético e tem um encanto que o distingue o qual também se manifesta através da forma como beija apaixonado e romântico o seu beijo tem tanto de tímido como de envolvente transportando a pessoa beijada para o mundo de sono Quinto lugar Touro Os nativos desse signo não naturalmente sensuais e por isso deleitam-se em todo tipo de carícias que estimulam a chama da paixão Quando beijam fazem não seita sem pressa com deleite e requinte o que proporciona experiências inesquecíveis ao parecer o que é beijado embora leve tempo a ser conquistado o seu beijo é envolvente e sedutor Quarto lugar Câncer Câncer Romântico para o Câncerino O beijo pode ser até mais importante que o sexo Ele gosta muito de carinho abraços e cuidado Quando está apaixonado se entrega e gosta de observar as preferências do outro para poder guardar agradar Prefere beijos longos e termináveis com carinhos delicados no rosto e nos e nos cabelos Terceiro lugar Sagitário O beijo de Sagitário tem um que de selvagem de animalesco e isso faz com que os seus beijos sejam memoráveis e difíceis de esquecer Beijar beijar de forma ousada atrevida surpreendendo a outra pessoa com beijo roubado que envolve uma teia de paixão e loucura Sente é demais Em segundo lugar Escorpião Escorpião Vitalidade O escorpião é um sedutor Seu beijo chega a ser agressivo de tanta vontade que ele tem de dar e receber prazer É um signo que tem pegada é possessivo atraente e intenso envolvente e erótico O escorpiano gosta de contato físico quer se fundir com a outra pessoa durante o beijo É muito sensual Gente tô passado E por último nada mais nada menos que Leão Leão Vaidoso O Leonino gosta de dar beijo de cinema Um de seus esportes preferidos é conquistar Ele se esforça para que tudo seja perfeito e faz questão de ser elogiado por isso O beijo é caloroso forte e inesquecível O nativo O nativo de leão deseja que a pessoa se entregue para ele e quanto mais confiante o leoninho se sente melhor o beijo fica Dessa vez se superou Então pessoal esse foi o vídeo que eu preparei Espero que vocês tenham gostado e por favor Por favor Deixe sugestões no meu canal aí nos comentários Diga o que você achou do vídeo Se você queria algo mais nesse vídeo Fala aí Eu quero ouvir tua opinião que você tem a dizer sobre o vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like Que vai ajudar bastante Isso vai me motivar a fazer mais vídeos como esse Se inscreva se você não é inscrito E ficamos até o próximo vídeo Tchau Tchau